Quando eu fui convidado a fazer esse trabalho para a Trippi, onde a gente ia pegar três personagens, um militar, um pastor e um cowboy, para transformar a fisionomia deles como de uma pessoa espancada, eu fiquei imaginando como a gente poderia fazer isso, porque ia partir de uma imagem totalmente pura, sem nada, não existia uma pré-produção de maquiagem, as pessoas foram fotografadas de rosto limpo, e a aplicação toda foi feita no computador. Então a primeira coisa, o primeiro passo foi a gente pegar, eu fiz uma pesquisa na internet, pessoas que realmente foram espancadas, eu peguei uma imagem dele, no caso aqui, frontal. Foram feitas em vários ângulos, olhando para a esquerda, olhando para a direita, olhando para cima, olhando para baixo, para quando eu fosse ter essas imagens dos hematomas, eu pudesse ter qualquer ângulo que se encaixaria nesses personagens que foram fotografados. No Photoshop a gente trabalha em camadas, onde você vai aplicando, fazendo essa aplicação. Criei uma mancha avermelhada em volta desse olho, e depois disso apliquei, fiz um recorte da foto verdadeira do olho inchado, recortei e apliquei aqui no olho do cowboy. Tirando esses detalhes, eu avermelhei um pouco mais o olho dele, para dar um pouco mais de dramaticidade na imagem, e alguns pequenos detalhes de pequenas feridas na boca. Essa imagem desse olho real, que é uma fotografia de uma pessoa que levou uma pancada, que no olho tem esse olho praticamente sangrando, uma veracidade para a imagem. A gente olha e pensa que realmente ele foi espancado. Hoje em dia a homofobia tem se tornado algo assustador. A gente está indo um retrocesso humano, espancando pessoas porque a gente não concorda com o que elas pensam ou com o que elas querem fazer da vida delas. A gente está indo para o que elas pensam.